Eu sou O amor passageiro Que está passando Em sua vida Sou Mais uma saudade Que nunca mais Será esquecida Se você quiser me amar agora É só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora É só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais É meu amor Se você quiser me amar Tem que ser agora Porque daqui a pouco Eu estarei bem distante daqui Simbora Eu vou Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Não Não posso ficar Nem mais um minuto Junto a você Se você quiser me amar agora É só agora ou nunca mais Se você quiser me amar agora É só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me amar agora É só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora É só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais É isso aí Se você me quiser tem que ser agora Agora ou nunca mais Hoje eu vou Parei pra escrever Algumas coisas assim Sobre você E simplesmente me deixei levar Pela emoção de poder me falar Do dia em que você nasceu Vida do amor de sua mãe e eu O lindo presente que o Senhor nos deu A realidade de um sonho meu Quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno E eu se fazendo minha religião Coisas que de mim não sai A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi que um homem tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Filha onde você vai Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha eu te amo Quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno E eu se fazendo minha religião Coisas que de mim não sai A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi que um homem tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Filha onde você vai Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você onde quer que vá Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Filha onde você vai Filha onde você vai Filha onde você vai Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha eu te amo Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha eu te amo Em cima do teu corpo Eu já me deitei Nessa tua boca Também já beijei Essas pernas tuas Eu já alisei Tudo em você mulher Já experimentei Nem conto as vezes Que eu fiz amor com você E todas as vezes Você me deu muito prazer As transas que a gente já teve Não posso esquecer Amor tão gostoso Na cama Só fiz com você É isso aí mulher Amor gostoso na cama Só fiz com você Simbora Em cima do teu corpo Eu já me deitei Nessa tua boca Também já beijei Essas pernas tuas Essas pernas tuas Eu já alisei Tudo em você Tudo em você Mulher Já experimentei Nem conto as vezes Que eu fiz amor com você E todas as vezes E todas as vezes Você me deu muito prazer As transas que a gente já teve Não posso esquecer Amor tão gostoso Na cama Só fiz com você Nem conto as vezes Nem conto as vezes Que eu fiz amor com você Nem conto as vezes E todas as vezes Você me deu muito prazer As transas que a gente já teve Não posso esquecer Amor tão gostoso Na cama Só fiz com você Com você Com você Amor tão gostoso Na cama Só fiz com você É isso aí gente Beijo com prazer pra vocês Bota pegado O duelo dos teclados Se bora O melhor sabor de se provar É um beijo com prazer Menina linda Vem me amar Também quero amar você Se você me quer Também te quero Eu já estou assim Querendo descobrir o seu mistério Venha logo pra mim Meu amor Meu amor Venha logo pra mim Tudo que eu quero é ter você No meu coração E para sempre juntos viver Uma louca paixão Eu quero sentir o teu calor Nos meus braços Nos meus braços te aquecer Gerei delírios de amor Se amar pra valer Se amar pra valer O melhor sabor de se provar É um beijo com prazer Menina linda Vem me amar Também quero amar você Se você me quer Também te quero Eu já estou assim Querendo descobrir o seu mistério Venha logo pra mim Meu amor Meu amor Venha logo pra mim Tudo que eu quero é ter você No meu coração E para sempre juntos viver Uma louca paixão Eu quero sentir o teu calor Nos meus braços te aquecer Gerei delírios de amor Se amar pra valer Se amar pra valer Venha logo pra mim Venha logo pra mim Venha logo pra mim Esta música Vai especialmente Para todos os pais Meu velho pai Preste atenção Do que eu lhe digo Meu pobre papai querido Enxugue as lágrimas do rosto Porque papai Que você chora tão sozinho Me conta meu papaizinho O que lhe causa desgosto Estou notando Que você está cansado Meu velhinho adorado Seu filho está falando Seu filho está falando Quero saber qual é a tristeza que existe Não quero ver você triste Por quem é que está chorando Quando lhe vejo tão tristonho desse jeito Sinto estremecer meu peito Albuçar meu coração Meu pobre pai Você sofreu pra me criar Agora eu vou lhe cuidar Essa é a minha obrigação Não tenha medo Meu velhinho adorado Estarei sempre ao seu lado Não lhe deixarei jamais Eu sou o sangue Do seu sangue Papaizinho Não vou lhe deixar sozinho Não tenha medo Você sofreu quando eu era ainda criança Não me sai mais da lembrança Seu carinho e seus cuidados Eu fiquei grande Estou seguindo o meu caminho E você ficou velhinho Mas estou sempre ao seu lado Teu pobre pai Seus passos longos silenciaram Seus cabelos branquearam Seu olhar escureceu A sua voz quase que nem se ouve mais Não tenha medo meu pai Quem cuida de você sou eu Meu papaizinho Não precisa mais chorar Saiba que não vou deixar Você sozinho abandonado Eu sou seu guia Sou seu tempo Sou seus passos Sou sua luz E sou seus braços Sou seu filho abençoado Fica comigo Meu mel Tiro a Deus das mãos Não entregue a solidão Meu mel Por que eu preciso de você Lembra da nossa canção Os nossos sonhos enfim Não entregue a solidão Meu mel Porque é um pedaço bom de mim Meu mel Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só não vá Não saia de mim Eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No teu olhar No teu olhar E perdi mais uma vez Meu mel Meu mel Não diga adeus Meu mel Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor De ficar sem o seu amor Fica comigo Fica comigo Fica comigo Meu mel Meu mel Porque é um pedaço bom de mim Não entregue a solidão Meu mel Meu mel Porque é um pedaço bom de mim Aquele beijo que você me deu Aquele beijo que você me deu Fui na lua de tanto prazer Fui na lua de tanto prazer Meu coração Meu coração no peito disparou Meu coração no peito disparou Senti o fogo quente da paixão Queimar dentro de mim de tanto amor Ah Aquele beijo que você me deu Foi tão bom Passei a noite com a marca do seu batom E o cheiro do seu perfume na minha roupa Ah Eu preciso te encontrar de novo pra repetir Aquele beijo outra vez eu quero sentir Me alimento no beijo que vem da sua boca Aquele beijo nunca esqueci Foi um momento tão maravilhoso Foi um momento tão maravilhoso Vou guardar pra sempre na memória Lembrança de um beijo Lembrança de um beijo tão gostoso Ah Aquele beijo que você me deu Foi tão bom Passei a noite com a marca do seu batom E o cheiro do seu perfume na minha roupa Ah Ah Eu preciso te encontrar de novo pra repetir Aquele beijo outra vez eu quero sentir Me alimento no beijo que vem da sua boca É por causa dela que eu estou sofrendo Por causa dela Por causa dela eu vivo nos bares bebendo É por causa dela tudo que eu faço Por causa dela não sei da vida o que é que eu faço Só sei Só sei que eu estou sofrendo por ela Choro por causa dela Tem noite que não durmo nada Bolo na cama só pensando nela Estou apaixonado por ela Eu gosto tanto dela Por ela sofro tanto assim E ela nem aí pra mim É por causa dela que estou nessa vida Por causa dela Tô depravado na bebida É por causa dela que vou me acabar Por causa dela Por causa dela Por causa dela Não sei aonde vou parar Só sei que eu estou sofrendo por ela Choro por causa dela Tem noite que não durmo nada Rolo na cama só pensando nela Estou apaixonado por ela Estou apaixonado por ela Estou apaixonado por ela Eu gosto tanto dela Por ela sofro tanto assim E ela nem aí pra mim Estou sofrendo tanto por ela Choro por causa dela Choro por causa dela Tem noite que não durmo Tem noite que não durmo nada Rolo na cama só pensando nela Estou apaixonado por ela Eu gosto tanto dela Por ela sofro tanto assim E ela nem aí pra mim E ela nem aí pra mim Menina linda Você me olha Dos olhos verdes Teu jeito de olhar Me faz flutuar Subir nas paredes Teu jeito de olhar Me faz flutuar Subir nas paredes Você me olha Você me olha De um jeito assim Que me deixa louco Subindo um fogo Queimando bem em mim Que me deixa louco Subindo um fogo Queimando bem em mim Menina linda O seu olhar Me conquistou Estou apaixonado Sofrendo calado Pelo seu amor Menina linda O seu olhar Tem sedução Você me olhou E já me levou Do seu coração Menina linda Menina linda Dos olhos verdes Teu jeito de olhar Me faz flutuar Subir nas paredes Teu jeito de olhar Me faz flutuar Subir nas paredes Você me olha De um jeito assim Que me deixa louco Subindo um fogo Queimando bem em mim Que me deixa louco Subindo um fogo Queimando bem em mim Menina linda O seu olhar Me conquistou Tô apaixonado Tô apaixonado Sofrendo calado Pelo seu amor Menina linda O seu olhar Tem sedução Você me olhou E já me levou Pro seu coração Menina linda O seu olhar Me conquistou Estou Tô apaixonado Tô apaixonado E já me levou Pro seu coração Você me olhou e já me levou Pro seu coração Você me olhou e já me levou Pro seu coração Você me olhou e já me levou Pro seu coração Essa vai pras princesinhas lindas Quero ouvir vocês cantando comigo Simbora! Ao dizer pela primeira vez Eu tremi todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar negro De menina Me fez nascer no peito Esta paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdido nos meus Que vontade louca que eu tenho De tê-la comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero dizer Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva Enfrento a chuva A mau tempo Pra poder um pouco de trem E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Lembrando seus olhos bonitos Perdido nos meus Que vontade louca Que vontade louca que eu tenho Que tê-la comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero dizer Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva A mau tempo Pra poder um pouco de ver Princesa Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero dizer Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva A mau tempo Pra poder um pouco de ver Princesa Como anjo Você apareceu na minha vida Como anjo Repleto de ternura e de paixão Ou 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 Minha menina, com um olhar inocente e malícia, desejo e tentação, que me cobre de amor e carícias, vencendo a solidão, só você pra me fazer feliz. Ai, 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 anjo, a luz do sol tá me acordando, não vai embora, estou te amando, por favor, não me deixe só. Ai, 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 anjo, não quero abrir meus olhos, quero seguir vivendo o sonho de ser o só, você e eu. Minha menina, com um olhar inocente e malícia, desejo e tentação, que me cobre de amor e carícias, vencendo a solidão, só você pra me fazer feliz. Ai, 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 anjo, a luz do sol tá me acordando, não vai embora, estou te amando, por favor, não me deixe só. Ai, 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 anjo, não quero abrir meus olhos, quero seguir vivendo o sonho de ser o só, você e eu. Anjo, a luz do sol tá me acordando, não vai embora, estou te amando, por favor, não me deixe só. Ai, 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 anjo, não quero abrir meus olhos, quero seguir vivendo o sonho de ser o só, você e eu. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Hoje à noite vou dormir sozinho nesta cama Vai ser um drama dormir sem ela Não é fácil passar uma noite sem amor Eu já estou sentindo a falta dela Não sei o dia que ela vai voltar Se ela demorar Não fico aqui sozinho Ela já sabe quem eu sou Que não vivo sem amor Que não vivo sem carinho Pra mim não falta mulher Na hora que eu quiser Arrumo mais de cem Se ela demorar voltar Na hora que chegar Estarei com outro alguém Pra mim não falta mulher Pra mim não falta mulher Na hora que eu quiser Arrumo mais de cem Se ela demorar voltar Na hora que chegar Estarei com outro alguém E este alguém Pode ser você Se ela demorar voltar Olho no espelho e vejo em meu olhar E com uma esperança de te encontrar Sinto no meu peito a dor Da vontade de gritar Olho da janela e vejo ao luar Brilho das estrelas junto a sofrer Deus me diga por favor Como posso te encontrar? Tudo azul Lindo como a cor do mar Moço e como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Moço e como o mel da flor Foi tão bom te encontrar No banco da praça Estava a pensar Dei uma esperança Dei uma esperança que eu vou te encontrar Já te encontrei amor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Foi tão bom te encontrar Tudo azul Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Foi tão bom te encontrar Tudo azul Doce como o mel da flor Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Doce como a cor do mar 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto